Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reino da minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tomei uma salvação, ai me engole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos matrimais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, pela majestade, o bem, em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada por cada. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dote a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dane a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, pide. Suprema, majestade, o bem, em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dote a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dane a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vem, divina vontade. Da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa e nossa Mãe Vinde Espírito Santo, vinde por mim Da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa e nossa Mãe Vinde Espírito Santo, vinde por mim Da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa e nossa Mãe Vamos lá, Estudo 9 Evangelho como foi revelado a Maria Valtorta, a morte de Joaquim e de Amna. Foi suave depois de uma vida de sábia fidelidade a Deus nas provações. Jesus disse, como rápido crepúsculo de inverno, no qual o vento forte com neve acumula nuvens pelo céu, assim a vida dos meus avós conheceu rapidamente o chegar da noite, depois que o sol deles se deteve, brilhando na sagrada cortina do templo. Mas foi dito, a sabedoria inspira vida aos seus filhos, toma toda a sua proteção os que a procuram. Quem ama a sabedoria ama a vida, e quem fica vigilante para adquiri-la, haverá de gozar de sua pão. Quem a possui, virá como herança a vida. Quem a serve, obedecerá ao santo, sendo muito amado por Deus. Se crer na sabedoria, a terá por herança. Isso é muito importante, de crer. Uau, isso é muito importante, se crer na herança, né? Se crer na sabedoria, se crer nessa vida, se crer em Deus, se crer nesse amor de Deus. É isso. Terá tudo isso por herança, confirmado pelos seus descendentes, porque ela o acompanha nas provações. Acompanho você nas provações, graças a Deus que acompanha, senão a gente tá por dentro. Eu tô passando por muitas provações. Nunca passei por tanta provação na minha vida. É porque assim, amar, amar, se a loucura, amar como Deus quer que a gente ame, não é fácil. Eu nunca amei tanto na minha vida. Aí eu pergunto pra Deus, Senhor, por que que eu tô insistindo tanto em responder as pessoas, em esclarecer as coisas? Meu Deus do céu. Ele falando pra mim. Eu disse assim, ué, eu não faço isso por você. Se fosse por você, você já tinha sumido dessa comunidade há muito tempo. Já tinha parado esse trabalho há muito tempo. Se eu fosse por você, se você estivesse fazendo por você, você ia preferir cuidar da sua vida. Ir lá fazer academia e emagrecer. Cuidando da sua vida, que é muito melhor. Se você gostasse de si próprio. Se você tivesse algum amor próprio. Agora você tem tanto amor por mim, que você me defende. Que defende a vida, a minha vida divina em você. Com unhas e dentes. Porque sou eu que você está defendendo. E parece que você está defendendo a si próprio. Eu sei, filha, dá muito trabalho entender isso. As pessoas podem realmente pensar ao contrário. Você ter um esforço tão grande de defender a vida divina em você. para poder defender eu, não para defender a si próprio. Meu Deus. É verdade isso. Eu não vou te falar. É muito importante eu depender a vida dele em mim. Eu não sei. É muito importante. Porque, imagina, você estudou tanto. Estudou tanto. Estudou tanto livro do céu. Místicas e tudo mais. Começa a imitar tudo isso que ele fala. E aí você começa a ver na sua vida a mudança dos seus atos, né? A conversão dos seus atos por amor a ele. Você vê que você não é mais a mesma pessoa. Que você não tem a mínima vontade de voltar a pecar. Tem ódio do pecado. Tem horror ao pecado. Terror ao pecado. E qualquer coisa que tenha a ver com o que é fora da vontade de Deus, você tem horror. E aí você acredita. E você, né? Acredita na graça de Deus. Você já viu Deus agindo na sua vida em vários momentos. Sinais claros de amor dele. De cooperação de Deus. De correspondência de Deus. A sua vida. Os sinais que ele te dá. Ele te protege. Ele me protege demais. Aí você vê tudo isso e fala assim, ó Deus, eu preciso mostrar essas coisas para as pessoas. Eu preciso falar. E aí Jesus fala, claro, se você não falar, você não é a minha voz. Se você não falar da minha obra, do que eu faço em você, você não está me correspondendo. Se você não falar, e tem um trecho do livro do céu que fala sobre isso. que nós somos a boca de Deus. E ele nos criou. Ontem eu falei para a minha funcionária, olha, Deus, ele nos criou para a gente poder ser a emanação da vida dele. Ele não queria ter que aparecer na frente de ninguém. e eu falei para a minha comunidade ontem, olha, Jesus, ele não permite que a gente viva o reino da divina vontade agora já, porque seria um escândalo muito grande nesse tempo. Tem que esperar o reino chegar. Quando o reino chegar, nós vamos ser brilhantes. Vamos brilhar como Jesus brilhava. E se a gente saísse por aí brilhando, brilhando agora, e assustar e assustar as pessoas e ele não faz nada para assustar as pessoas. Essa santidade existe e se a gente não acreditar, se a gente não for os primeiros a acreditar nessa santidade da divina vontade é uma vergonha tão grande você não testemunhar essa santidade. Nossa, é muito sério. É muito sério. Eu falei para as meninas de Adão ontem que Adão ele esqueceu do amor de Deus por ele. Esqueceu feio mesmo o amor de Deus por ele. Foi feio o negócio. Eu falei para as meninas. As meninas ficaram assustadas até. Mas é verdade. Só que eu dou formação para a minha liderança. A minha liderança tem uma formação especial. Nós tivemos a primeira reunião ontem. De uma certa forma foi uma formação onde eu abri o jogo para elas para abrir tudo que Deus me fala na intimidade para mim. Não dá para falar tudo aqui. Tem muita coisa que Deus fala muito profunda e tem que ser pessoas que realmente estão ouvindo de verdade. Eu não sei quem é que está ouvindo de verdade. Expliquei como que Deus me protege. Como é importante a proteção de Deus. Você confiar nessa proteção. Você dá a sua parte e Deus dá a dele. ontem meu marido também me falou para mim assim, não sei o que está acontecendo, mas eu tive 14 vendas hoje. Aí eu peguei e falei assim, mas ele falou assim, mas eu fiz umas mudanças nos anúncios. Eu fiz um monte de coisa no final de semana para ver se vendia e vendeu. Eu falei, olha, Deus não precisa fazer o milagre sozinho. Ele não faz milagre sozinho porque ele te deu sabedoria. Então ele inspira você com a sabedoria para você fazer os ajustes que precisa. E aí você faz a sua parte e Deus faz a dele trazer nas pessoas. Deus que vai trazer as pessoas e vai dar a confiança nas pessoas para elas cantarem você. Então, não pense que Deus vai fazer o trabalho sozinho. Aí eu rezei semana passada, falei, Senhor, se o reino da divina vontade já está na minha vida, e eu dou tudo para o Senhor, o Senhor também tem que dar tudo para mim, como a Luísa disse. Quem dá tudo recebe tudo, não é Jesus? Ela fala isso. Então, se ela fala isso, Jesus, eu quero tudo. Eu comecei a pedir, Jesus falou para a minha comunidade na live e confirmou ontem que a gente não tem porque a gente não sabe pedir, que a gente não recebe porque a gente não pede. Falou na palavra de Deus ontem que a gente recebeu essa palavra ontem para a reunião. Então, vocês não recebem porque não sabem pedir. Não recebem porque não pedem. Então, aí eu pedi, eu pedi semana passada, falei, ô, Jesus, vamos acordar? Eu estou com muitos problemas e eu preciso que o Senhor resolva esses problemas porque o Senhor garantiu para mim que se eu cuidasse das coisas do Senhor, o Senhor ia cuidar das minhas. desculpa se eu não pedi antes, mas agora eu estou pedindo, por favor, vamos me ajudar. Ilumina o meu marido, ilumina o meu marido. E aí Jesus respondeu. Aí a Michele também ontem deu uma testemunha de um milagre que aconteceu com ela também, e vários milagres acontecem todos os dias na nossa comunidade, todos os dias. Mas tudo é assim na terra como no céu. aí ele fala lá nos céus bem-aventurados, eles amam muito a citar uns aos outros, amam muito, muito uns aos outros. E uns cuidam uns dos outros, uns inspiram a vida uns dos outros, um conta para o outro aquilo que aprendeu de Deus. O tempo todo eles ficam conversando. E aqui também, também a gente é assim. Deus é o motivo para a gente estar unido. Jesus falou que é uma grande família na terra que é o reino da divina vontade, uma família de pessoas que se amam muito, que se defendem uns aos outros e que se inspiram uns aos outros com suas partilhas. Por isso que a gente partilha muito e graças a Deus a gente, agora infelizmente, a gente continua partilhando, mas infelizmente a gente teve que fechar, privar os vídeos só para a nossa comunidade. Só para a nossa comunidade, que são tesouros muito grandes e a gente não vai poder abrir mais para as pessoas de fora. E é uma pena, mas a gente tem que fazer isso porque essa situação da tradução, como eu disse ontem, é real, é real. A gente tem que ter paciência, a gente tem paciência, vamos vencer. Então, a sabedoria inspira a vida aos seus filhos, toma sua proteção que é a procura, então a gente recebe a proteção porque nós procuramos sabedoria. então eu estava falando para as meninas e eu fui acusada ontem, julgada por um bispo, que não é da nossa igreja, ele é um bispo da igreja ortodoxa. Nunca me viu mais gorda e uma menina saiu da nossa comunidade ontem porque ela tem esse bispo como diretor espiritual dela e ela mostrou uma foto minha para ele, mandou uma foto minha pelo WhatsApp, pelo celular, para ele, ele só de olhar minha foto falou que eu era perigosa, eu estava prejudicando profundamente a espiritualidade dela. Como uma pessoa pode falar e julgar uma pessoa sem nunca ter visto, assim, conversado, conhecido? Ser humano não é nada, gente. Ser humano não é nada, só porque ele é bispo, ele é alguma coisa. Ser humano não é nada. não é nada para poder julgar um ao outro, isso aí é errado. Ela saiu imediatamente da comunidade toda, saiu de todos os grupos. Gente, é muito perigoso o medo e a dúvida e a desconfiança, a gente está aprendendo aqui, né? É o que vai fazer as pessoas desistir da divina vontade. A vida na divina vontade, ela depende muito da confiança só em Deus. E a minha missão, aqui eu falei para as meninas, a minha missão na comunidade, eu não penso em mim. Eu defendo a vida divina de Deus em mim. É isso que eu faço, eu defendo Deus. Tudo o que eu falo, né, tudo o que eu faço é por amor a Deus, eu sigo toda uma instrução, sigo toda uma instrução de Deus, né, de que tudo, todo trabalho tem uma liderança, todo trabalho, toda comunidade, até uma família tem uma liderança. Se você tem a sua família e você tem o seu esposo, ele precisa ser colocado como líder da casa, senão, não funciona a estrutura. Tudo tem uma liderança, tudo tem uma liderança. É até Deus, até a Trindade Santíssima, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, o Pai que é o, né, a cabeça, pode falar, né, o Filho, e o Filho, completa o Pai e quem executa é o Filho, né, porque Jesus está no topo da pirâmide. O Pai está do lado perdo, né, Jesus está à direita do Pai e o Espírito Santo está, né, na direita, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai é a ponta aqui do triângulo, à esquerda, Jesus está em cima e o Espírito Santo está do lado, né, um triângulo, simboliza um triângulo, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o executor, o verbo, aquele que comunica, mas ele só faz aquilo que o Pai pede, né, o início, o meio, o fim. Então, uma comunidade precisa ter uma ordem, né, e aí eu explico para as pessoas, não pode ser as coisas bagunçadas, Deus faz tudo muito ordenado, muito organizado nas coisas, por isso que a nossa comunidade tem uma liderança, tem uma fundadora, tem uma pessoa que dirige, Jesus quis assim, não é eu que quero que seja assim, é Deus que quer que seja assim, ele fala no livro do céu sobre isso, tudo que eu falo, eu sou uma papagaia de Jesus, eu não ganho nada, eu não ganho um real, eu não ganho um real, nenhuma vantagem, nada, gente, eu só tenho desvantagem e a prova todo santo dia que eu passo, eu sofro todo dia, se eu pensasse em mim, eu já tinha parado, já tinha parado mesmo, então é muito sério, e eu estou cansada, nossa, eu estou precisando de férias, estou muito cansada, mas só que eu não paro, porque não é por mim que eu faço, não é por mim que eu faço, se você crer na sabedoria, baterá por herança, confirmada pelos seus descendentes, porque ela o acompanha nas provações, antes de tudo, o escolhe, depois enviará sobre ele todos os temores, medos e provações, nem me fale, a sabedoria faz isso comigo todo santo dia, eu falei para eles também ontem, a sabedoria me manda muitos temores, medos e provações, atormentando com a sorte da disciplina, verdade, eu vivo desse jeito, eu vivo desse jeito, para provar em seus pensamentos e adquirir a confiança nela, gente, é assim que eu vivo, depois lhe dará estabilidade, voltando a ele por um caminho reto e a fará contente, então voltando a sabedoria, voltando a sabedoria que é Deus, o Espírito Santo por um caminho reto e fará o Espírito Santo contente, ela lhe descobrirá os seus segredos, porá nela tesouros de ciência e de inteligência que se manifestarão em obras de justiça, nossa minha vida, isso aqui, misericórdia, eu descubro muitos segredos de Deus que ele conta para mim, ele põe nos tesouros de ciência e de inteligência muito grandes e que se manifestam em obras e atos realmente constantes de amor todos os dias em direção à comunidade, tudo isso foi dito, os livros sapiens são aplicáveis a todos os homens que neles encontram um espelho para o seu comportamento e o seu guia, as felizes daqueles que podem ser identificados entre os amantes espirituais da sabedoria, nossa, eu peço muito para Deus me dar a sabedoria do Espírito Santo todos os dias, é para eu viver isso por amor a ele, não por mim, não faço por nada por mim, nossa, não faço nada por mim, por amor a ele, mas olha, isso aqui é muito sério, isso aqui, enviará sobre essa pessoa temores, medos, e provações atormentando, gente, eu sou totalmente atormentada todo dia por esse sujeito da disciplina, todo dia eu sou atormentada por temores, medos e provações de Deus, da parte de Deus, não coisas do demônio, não, sabe, Deus permite às vezes que o demônio se manifeste falando alguma coisa contra mim, que é o que aconteceu com esse bispo, infelizmente, uma pessoa, um bispo que julga e dá dúvida e desconfiança para uma discípula dele, demonstra claramente, gente, desculpa falar, mas demonstra claramente, aí você não fala, ela está se defendendo, ela se defendendo, ela deve estar ganhando alguma coisa, não, aquilo que eu estou falando para vocês, eu defendo a vida divina de Deus em mim, eu defendo Deus, eu preciso defender Deus, e o único jeito que eu tenho de defender Deus é dando testemunho da minha vida em Deus, é o único jeito, e aí se eu quero ensinar para as pessoas essa vida que eu vivo, que é o que eu desejo viver na divina vontade, e se eu estou aqui para ensinar as pessoas a vida na divina vontade, não é por mim, é para amar a Deus, para que essas pessoas namem a Deus como Ele merece ser amada, a vida na divina vontade é você satisfazer a Deus inteiramente, totalmente, e coisas que ninguém nunca fez, coisas que ninguém nunca fez, eu falei ontem assim, o filho da divina vontade é advogado de Deus, advogado, a linha em Deus não precisa de advogado, não, Ele precisa, por ser humano, para que na terra Ele precise de advogado, precisa, e não tem, não tem, Ele está chamando pessoas para serem esses advogados dEle, não é para ser advogado de abo, como muitos dizem, é para ser advogado de Deus, tem gente que é advogado de abo, tomar cuidado, porque não é isso que Deus quer, depois lhe dará estabilidade, espero que chegue logo esse dia, de estabilidade, voltando a ele por um caminho reto e o fará contente, ela lhe descobrirá os seus segredos, nela porá tesouro de ciência e inteligência que manifestarão em obras de justiça, sim, tudo isso foi dito, os livros sapiensais são aplicáveis a todos os homens e neles encontram um espelho para o seu comportamento em guia, mais felizes aqueles que podem ser identificados entre os amantes espirituais da sabedoria, eu me fiz rodear de sábios que foram meus parentes mortais, Ana, Joaquim, José, Zacarias e ainda mais, Isabel e depois o Batista, acaso não são eles verdadeiros sábios? Não falo de minha mãe na qual a sabedoria fez sua morada, ela é própria morada, dona da nossa sabedoria, da juventude até o túmulo a sabedoria tinha inspirado uma vida agradável a Deus em meus avós, protegendo-os do perigo de pecar ou uma tenda que protege da fúria dos elementos, o santo temor de Deus é base para a planta da sabedoria, eu tenho um medo muito grande de ofender a Deus, ontem eu falei para eles sim, se esse bicho falou mal de mim e ele tiver certo o Senhor me leve embora agora, se ele tiver certo o Senhor me leve embora agora, agora, porque eu não estou aqui para te atender, eu não estou aqui para fazer nada contra o Senhor, aí eu abri a Bíblia, um aplicativo que eu uso para poder Deus me dar uma palavra, né, graças a Deus, Deus tem uma palavra muito linda, muito linda mesmo, e na hora que eu abri a Bíblia, eu estava muito atormentada pelas palavras do bispo, aí na hora que eu abri a Bíblia, sabe, meu Deus, estava assim, sabe aquela propaganda que fica no aplicativo embaixo, estava escrito assim, Deus está do seu lado, em Gálatas 4, quem quiser ler a palavra que Deus deu para mim, e o aplicativo estava embaixo, aquela propaganda, estava escrito assim, logo de cara, Deus está do seu lado, quero que Deus queria me acalmar, me acalme, porque a gente imagina um bispo pegar uma foto sua, e falar umas coisas absurdas, falar que você está prejudicando, que a pessoa, se ela ouvir você, ela está se prejudicando seriamente na sua espiritualidade, risco dessa pessoa ortodócia, que nunca me viu, mas gorda, e com certeza nunca me ouviu, disse isso para ela, só olhando para uma foto minha, eu que sou feia na foto, com a caramba gorda, eu não sou perfeita, eu sou, como eu disse, um vaso deficiente, e o conteúdo, eu peço para que seja Deus, e peço para Deus me levar todo santo dia, se eu estiver fazendo qualquer coisa, eu falei para ele, se eu for ficar na terra, eu falei, ou me enche, eu me levo, se eu for ficar na terra, é para ser cheia do teu espírito, da sua sabedoria, se for para eu ficar na terra, e falar, fazer qualquer coisa que não é da tua vontade, leva embora, antes que eu faça qualquer coisa que seja contra a tua vontade, me leva embora, e Jesus fala que não ofende ele, amá-lo, se você ama ele, não ofende ele, não ofende ele, é muito incrível, sabe, as coisas que Jesus é uma coisa muito legal, assim, assim, então, assim, é muito importante, a gente confiar em Deus, sabe, confiar em Deus, ele se comunicar com você, e você está atento para poder entender o que ele está falando, quem ama a sabedoria, ama a vida, e terá a vida como herança dos eclesiásticos, isto está ligado a minha palavra, aquele que perder a vida por amor de mim, aquele que perder a vida por amor de mim, salvá-la, nossa, eu não estou vivendo mais para mim, eu quero salvar, me salvar por amor de Deus, porque não se trata da vida, da pobre vida desta terra, eu falei ontem nisso para a minha funcionária, falei para ela que eu desabafei com ela ontem, eu falei para ela assim, não é para viver aqui, a herança não é para ser aqui, e falei para o pessoal também, falei assim, olha, Jesus falou que aqui, falou para a Luísa que aqui, ele vive dentro da gente, nós somos muito pequenininhos, e ele tem que caber na gente inteirinha, ele tem que assumir a nossa vida inteirinha, todinha, o pouquinho de espaço que a gente tem, tem que ser todo dele, aí depois que você for para o céu, aí você vai estar vivendo dentro dele, não ele dentro de você, que aqui na terra é Deus vivendo dentro de você, e quando você for para o céu, é você vivendo dentro de Deus, e lá é muito grande, porque ele é grande, então os seus bens, a sua herança está reservada nele, para você receber quando você estiver dentro dele, que ele é muito grande, cabe o seu palácio que ele quer te dar, cabe todos os dons da sabedoria que ele mais quer te dar, as coisas que você não pode comportar na terra, ele está mandando tudo para lá primeiro, ele fala para a Luísa assim, estou mandando todas as obras que você faz, todas depositadas lá no céu, tudo lá, em mim, que sou eu, depois quando você for para lá, você vai estar entrando nos meus domínios, e é muito grande, então aí você vai ter tudo que você, todas as promessas que eu estou fazendo para você aqui na terra, você vai receber lá no céu, então não vale a pena, eu tenho que confiar em Deus, e eu falei para ela, para a minha funcionária, eu estou provando que Deus existe para a minha comunidade hoje, falei para ela, hoje eu estou provando que Deus existe, porque às vezes as pessoas ainda precisam de provas, às vezes, de correspondência de Deus, precisam de sinais, e aí eu mostrei, olha, como que eu conheço as pessoas, como que Deus mostra para mim como são as pessoas por dentro, as atitudes das pessoas, o que elas demonstram, como você perceber que aquela pessoa está cega pelo orgulho, como se revela as pessoas e as verdades que estão ocultas, como Deus faz você saber de tudo, aí eu mostrei para mim, olha, como que Deus me protege, Deus me protege e me faz descobrir coisas que estão ocultas, é pelo amor, eu dou amor, Jesus falou assim, dá amor para as pessoas que as pessoas vão te dar a verdade, dá amor para as pessoas que as próprias pessoas vão te dar a verdade, porque elas não têm coragem, elas não têm coragem de se manterem falsas e esconder as coisas do amor, elas têm o desejo de serem amadas, se você fala a verdade e ama elas, elas se sentem na correspondência de te amar também e daí acabam se abrindo e falando a verdade para você, e aí você tem que ter paciência, deixar o tempo, dar tempo ao tempo, tem pessoas que nunca vai te entender, Jesus fala, tem pessoas que nunca vai te entender, você tem que ter misericórdia dessas pessoas e rezar por elas, eu faço isso, muitas pessoas saíram da minha comunidade por causa de não me entender, porque entender o amor é difícil, o amor de Deus é um amor, eu falei para o pessoal da comunidade, é um amor louco, é um amor estranho, é como se fosse o marido que perdeu a esposa, que a esposa traiu ele, ele descobriu que a esposa traiu ele e ele ama muito aquela esposa, ama tanto que tem que deixar a esposa embora, mas ele fica arrasado, ele fica arrasado, arrasado, pelo vazio que ele sente da esposa que não está mais com ele, e aquele vazio nunca é completado, nunca, ninguém consegue completar aquele vazio, e Deus é desse jeito, e Deus ele ama desse, nessa loucura, e ele sente tanta dor, tanta dor, pela rejeição, pela pessoa ter trocado ele pelo demônio, ele sente uma dor tão grande, porque ele sabe que ele ama aquela pessoa bem mais, e realmente o amor que ela está rejeitando é o amor mais verdadeiro de todos, ele tem certeza desse amor que ele sente, e aquela pessoa não aproveitou o amor, não reconheceu, e virou as costas, então, e eu falei, olha, Adão, quando ele pediu a Eva, que ele ficou olhando para os animais lá, ele estava se sentindo sozinho, ele estava pensando que Deus estava, e Deus estava o tempo todo com ele, conversando com ele, ensinando ele, e ele, vendo os animais ali, ele achou que Deus queria explorar ele, explorar ele, ele estava tendo que trabalhar, né, dando nome para os animais e tudo mais, e, e ele se sentiu sozinho, ele queria receber tipo, uma recompensa, uma coisa assim, ele não, ele não percebeu, né, que aquelas coisas ali eram muito maravilhosas, ele esqueceu, que aquilo ali era amor, ele só viu aquilo ali como um peso, como um, né, como um trabalho, como um, e aí ele vendo aqueles animais, ele falou, cadê a minha, cadê a minha companheira, porque ele queria ter, carnalmente uma pessoa do lado dele, porque ele se sentia sozinho, Jesus ficou, Deus é muito bom, falou, tá bom, eu vou te dar uma pessoa, e aí foi o primeiro pedido que Adão fez para Deus, e Deus cumpriu, provando o amor dele, Deus simplesmente provou o amor dele por Adão naquele momento, e Adão em vez de ficar feliz, agradecer a Deus, ele vai colocar a Eva no lugar de Deus, agora a Eva, ela tá no lugar de Deus, e aí a Eva, Deus prova a Eva e prova Adão, a Eva foi tão amada, foi tão amada, tão idolatrada que ela se sentiu uma deusa, foi tão idolatrada pelo Adão que ela se sentiu uma deusa, e quando o demônio veio, foi fácil enganar ela, aí depois ela vai e leva a fruta pra ele, e ele não quer perder a amizade da Eva de jeito nenhum, não quer perder a companhia dela, porque ela é muito mais importante que Deus, ele se sentia sozinho enquanto Deus estava o tempo todo com ele, e ele se sentia sozinho porque Deus é Espírito, e Deus não vai deixar de ser Espírito, sempre vai ser Espírito que vai morar dentro de você, mas você nunca se sente sozinho, ele sempre tá com você, sempre, mas Adão, ele não percebeu que ele estava sempre acompanhado, aí você me pergunta, então não era pra ter criado a mulher? Claro que ia criar a mulher, porque criou a Maria, então não tinha como não criar a mulher, pergunta quando, a questão da mulher é que o jeito de pedir a mulher foi errado, entendeu? Ele tinha que ter pedido a mulher, não sei, nessa parte Jesus não me respondeu ainda, mas vamos parar pra pensar, a sabedoria que Deus nos dá, a mulher, ela seria pra poder gerar a vida, então na hora que ele quisesse ter um filho, aí ele falava pra Deus, mas como que eu vou ter um filho? Os animais, eles têm, filhotes, como que eu vou ter um filho? Aí de repente, Deus iria iluminar ele pra pedir a mulher e aí a mulher iria existir do mesmo jeito, né? Nossa, que horror, só pra ter filhos, só pra poder, ué, mas a Nossa Senhora não é isso? Ela não é mãe? Ela não foi criada pra ser mãe de Jesus? Não tem nada de errado. Ué, tá vendo que o feminismo ele é tão terrível, mas ela seria uma alma? Sempre teria uma alma? Sempre teria o amor, o cuidado de Deus, do mesmo jeito que o homem tem, como sempre teve? Iria ter, sempre ia ser, claro, submissa ao homem de uma certa forma, porque Deus quer que a mulher seja submissa ao marido, tá claro, na Bíblia, mas essa submissão eu não vejo como algo ruim, não. Não, só que infelizmente as mulheres hoje em dia, eu cresci nesse ambiente, então eu sei muito bem como que é a cabeça feminista. Dá até um mal-estar na gente, parece que a gente tá fazendo um pecado, cometendo um pecado absurdo quando a gente fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. De tanto que essa verdade é uma coisa assim abominável, é defender Deus, nessa hora ser advogada de Deus pra defender Deus, nessa hora pra criação da mulher, do que ele fala da mulher na Bíblia é muito difícil. Mas aí entrou essa parte da mulher se sentir tão mimada, ela foi tão mimada pelo homem, tão mimada, tão mimada, tão mimada que ela foi estragada. tão idolatrado, tão idolatrado, tão idolatrado que ela se idolatrou por causa que o homem a idolatrou. Houve uma distorção ali. Tudo vontade humana. E aí acabou acontecendo. Então não pode acontecer essas coisas. A falta de amor a Deus em primeiro lugar. Perdeu a ordem. Então por isso que eu falei que numa comunidade precisa ter um líder, precisa ter uma pessoa que você tem que lembrar dessa pessoa acima de todos. Não que essa pessoa é melhor do que os outros, não. Mas por causa que essa pessoa ela é responsável. Ela assume, ela tem uma carga de responsabilidade. O homem ele tem uma carga de responsabilidade muito grande. Se ele falhar a família toda se perde. A família toda desanda. Se um a cabeça Deus colocou numa liderança falha todo mundo falha. Porque a responsabilidade Deus coloca nessa pessoa. Né? Então é difícil as pessoas entenderem tudo o que Deus faz. Mas a gente entende a sabedoria essa força. Né? Essa realidade. Joaquim ele era vocês viram como ele falou com Nossa Senhora, né? Pura sabedoria. Pura sabedoria. E a Ana? A Ana sabia quem era Maria guardou o segredo. Né? Submissa a Deus principalmente em primeiro lugar nem contou pra Jotun. Guardou e morreu com essa informação. Sabendo que Maria era a mãe de Deus. Que a sua filha era a mãe de Deus. Então é muito lindo isso. Quem ama a sabedoria ama a vida e terá a vida como herança. Diz o Eclesiástico. Esta está ligada a minha palavra. Aquele que perderá a vida por amor de mim salvá-la. Porque não se trata da pobre vida desta terra e sim da vida eterna. Não se trata das alegrias de um momento mas das alegrias imortais. Foi neste sentido que Joaquim e Ana amaram a sabedoria e ela esteve com ele nas provações. Com eles nas provações. Quantas provações. Vós que por não ser descompletamente maus desejarias nunca ter que chorar e sofrer. Imaginem esses justos quantas dessas provações eles tiveram embora merecessem ter Maria por filha. A perseguição política que os expulsou da terra de Davi e empobrecendo-os grandemente eu falei para vocês que eles ficaram muito pobres. A tristeza de ver reduzido a nada os anos que iam passando sem que uma flor lhes dissesse eu serei a vossa continuação. E depois o receio de tê-la conseguido já na idade em que não tinham nenhuma certeza de chegarem a vê-la a mulher. Eles já estavam muito velhos. Além disso o dever que teriam de cumprir de afastá-la dos seus corações para a colocarem sobre o altar de Deus na ofertão do Maria. Ainda mais tiveram que viver num silêncio bem mais pesado depois de estarem já habituados com o arroliar de sua pambinha com o rumor dos seus passinhos os sorrisos e beijos de sua filhinha ficaram agora esperando apenas por entre recordações a hora de Deus a hora que fosse embora. E muitas outras coisas doenças calamidades do tempo prepotência dos poderosos quantos duros golpes assestados contra o frágil castelo de sua modesta propriedade e ainda não basta o sofrimento da filha que está longe deles que vai ficar sozinha e pobre sozinha e pobre é verdade Nossa Senhora ficou sozinha porque ela nunca esteve sozinha ela foi ao contrário de Adão e Eva provavelmente ao contrário nunca se sentiu sozinha nem por um instante por causa de ter esse relacionamento com Deus e nunca colocar ninguém no lugar de Deus Nossa Senhora foi assim apesar de todos os cuidados e sacrifícios não tendo mais do que as sobras dos bens paternos que é a casinha de Nazaré como irá esta filha encontrar estas sobras se ficarem por muitos tempos sem serem cuidadas imobilizadas a sua história ficou muito tempo a casa lá morreu até chegou a morrer uma das árvores e ela amava tanto temores medo provações e tentações e fidelidade 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 sempre a Deus eles foram fiéis 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 e a tentação mais forte que não que não se negasse o conforto de terem sua filha junto a eles quando já estivessem bem idosos mas os filhos são de Deus antes de serem buscados e cada filho pode dizer isto eu disse a minha mãe não sabes que eu devo tratar dos interesses do Pai do céu Jesus falou não sabes que eu devo tratar dos interesses do Pai do céu ele falou isso para a mãe dele eu falo a mesma coisa não sabes que eu tenho que tratar de defender Deus de amar a Deus e de ensinar a vida divina para as pessoas enquanto eu tiver vida eu prometi para Deus que enquanto eu tivesse vida era para viver na divina vontade e ensinar os outros a viver na divina vontade eu não posso voltar doa quanto doer paz pelos temores pelas orações aqui de cima que ele fala pelas provas passe por tudo isso o santo temor de Deus que eu tenho como planta da sabedoria que lança todos os seus ramos até atingir o vértice o amor tranquilo a paz o amor pacífico na sua segurança o amor seguro na sua fidelidade o amor fiel de sua intensidade enfim o amor total generoso ativo dos santos então eu vivo isso profundamente e vivo isso aqui profundamente a sabedoria vai enviar sobre essa pessoa temores medos provações atormentando-a com a soz de sua disciplina muito forte para prová-la em seus pensamentos e adquirir confiança nele Jesus todo dia me dá motivos para largar mão todos os dias ele me dá motivo para largar mão da minha comunidade desse trabalho todo santo dia e eu tenho que todo santo dia falar assim fia-te é por amor a ti não é por mim fia-te é por amor a ti não é por mim fia-te é por amor a ti não é por mim todo santo dia eu sofro muito para conseguir muito para conseguir testemunhar o amor de Deus na minha vida muito muito mas as pessoas elas não me conhecem nada que pega uma pessoa pega uma foto nem já fala que eu sou um monstro o sofrimento da filha que está longe deles que vai ficar sozinha e pobre apesar de todos os cuidados e sacrifícios não tendo mais do que as sobras dos bens paternos como irá esta filha encontrar essas sobras que ficarem por muitos anos sem serem cultivadas imobilizadas a sua espera temores, medo provações e tentações ela também passa pelas mesmas coisas Nossa Senhora passa pelos mesmos coisas e a tentação mais forte não se negasse o conforto de terem sua filha junto com eles quando já estivessem bem donos então foi negado para eles o conforto de terem a Nossa Senhora quando já estavam bem donos mas sabe o que é interessante é que no livro da Mística Cidade de Deus Jesus manda Nossa Senhora para ficar com eles no último dia deles Nossa Senhora vai em espírito e eles vêem ela a Ana viu a Nossa Senhora cuidando dela em espírito bilocou Nossa Senhora bilocou esteve em dois lugares ao mesmo tempo incrível gente só que como a Valtorta ela não vê essas coisas espirituais nessa ordem então ela não revelou para a Valtorta Jesus não revelou para a Valtorta ela revelou para a Santa Águeda a Santa Águeda ela que recebeu o mandato para falar da vida íntima de Nossa Senhora e a Valtorta só recebeu o mandato de escrever o Evangelho como foi revelado a ela o Evangelho como me foi revelado então ela estava lá e vendo as coisas ela tinha o dom de estar na cena sentir cheiros ver as coisas que aconteciam como elas eram acontecidas e o que Jesus falava aquilo que Jesus falava isso aqui é um ditado de Jesus Jesus está ditando e ela só está copiando só está escrevendo o que Jesus está falando e Jesus é tão ela fala que Jesus é tão paciente e ele fala várias vezes porque às vezes ela está doente às vezes ela não está bem a Valtorta e aí Jesus fala várias e várias e várias vezes para poder quantas vezes precisar ele repete nossa como Deus é como Deus é pequeno de ficar de uma pessoa como ele se abaixa tanto a ponto de ficar ali com maior paciência ditando para ela várias e várias vezes às vezes volta outro dia para terminar meu Deus do céu e aí as pessoas falam para mim tem gente que falar que esse evangelho não é confiável padres acharem que esse evangelho sabe o que é ruim na igreja é que os padres eles têm opinião é muita opinião pessoal deles é um problema sério esse negócio de opinião pessoal do padre não pode ter opinião pessoal só porque eles estudaram 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 muito 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 eles acham no direito de ter opinião pessoal isso é vontade humana entendeu é perigoso esse negócio Jesus misericórdia mas os filhos são de Deus antes de serem dos pais e cada filho pode dizer isto que eu disse a minha mãe sabes que eu devo tratar dos interesses do pai do céu e cada mãe cada pai deve aprender o que fazer olhando Maria e José no templo ou Ana e Joaquim na casa na sua casa de Nazaré então a gente tem que julgar conforme os exemplos que nós temos cada vez mais despojada e mais triste embora possua algo que não diminui nunca crescendo sempre mais a santidade de dois corações a santidade e o casamento aí esses dias falaram que a que a Luísa Picarreta é deprimida aí Jesus mesmo está falando assim cada vez mais despojada e triste mas possuindo uma santidade então aqui na terra aí Jesus a Nossa Senhora que é a Nossa Senhora que falou na palavra de Deus está falando assim faça do seu riso uma tristeza e faça da sua alegria uma não sei o que lá agora São Tiago peraí deixa eu ver onde que passa essa passagem peraí eu achei interessante essa passagem que Jesus deu ontem pra minha comunidade é muito interessante é também aqui faça do seu riso uma tristeza nossa é muito incrível isso como que pode a nossa desse deixa eu ver se eu vou é São Tiago 4 de 1 a 17 ele fala aqui aqui ó é São Tiago 4 9 reconhecei a vossa miséria afligidos e chorai converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós lavai as mãos pecadores e purificai os vossos corações ó homens de dupla atitude reconhecei a vossa miséria afligivos e chorai tá vendo afligivos e chorai aí falaram que a que a que a que a Luísa fica reta deprimida mas aí a palavra de Deus é clara reconhecei a vossa miséria olha só afligivos e chorai então não tem nada de errado a Luísa ela sempre tá afligida chorando privada de Jesus sentindo a privação de Jesus ela a igreja tá ensinando uma santidade hoje de 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 falsidade porque a verdadeira santidade faz com que a gente seja triste como em carne na carne triste na carne perder a vida é o que Jesus acabou de falar quem quem perder a sua vida aquele que perder a vida por amor de mim salvá-la aqui na terra não é pra gente ficar pulando e a Santa Faustina falou ela mostrou dois caminhos ela mostrou dois grupos de pessoas um grupo de pessoas tava dançando 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 louvando a Deus louvando a Deus dançando dançando agradecendo não assim dançando 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 e aí no fim da estrada tinha um abismo todo mundo caia no inferno aí no outro é um outro caminho que era uma vereda super estreita muito estreita que não era nem caminho Santa Faustina falou cheio de espinhos e as pessoas se arrastando com lágrimas machucando-se pra poder chegar no céu e lá no final aí tinha o céu aí lá a felicidade gigantesca então a caminhada na santidade que Jesus realmente quer da divina vontade ela é misturada com dores com sacrifícios com lágrimas e suor e aí eu tô ensinando isso aqui na minha comunidade e aí aí eles vão olha pra aí uma comunidade de pessoas católicas falou que a Luísa é deprimida e rejeitaram a santidade da divina vontade por causa que a Luísa é deprimida do jeito a Luísa ser mas só que Jesus ele ele tá falando a mesma coisa aqui ele tá falando aqui converta o vosso sorriso em tanto e a vossa alegria em tristeza porque o riso aqui da terra o riso aqui da terra é carnaval então imagina o carnaval chore pelo carnaval chore pelo carnaval Jesus não pede pra gente chorar pelo carnaval a gente não tem que ir pro carnaval a gente tem que chorar enquanto o pessoal tá indo pro carnaval a gente tá na claresma tem que chorar começando a claresma não é pra gente pular carnaval é pra gente ficar penitenciando enquanto eles estão fazendo orgia porque essas pessoas estão indo pro inferno é o que a Santa Faustina mostrou na TV a visão Deus mostrou pra ela e transformar a alegria da terra em tristeza aí Jesus fala pra mim assim Aline se eu te der dinheiro o padre até falou na missa esse domingo ele falou assim a fartura é Deus te dar tudo o que você precisa o básico isso é a fartura o padre falou na igreja ele falou assim a fartura é o que Deus te dá que é o básico não deixa faltar não é sobra fartura não é sobra fartura é você ter o suficiente pra hoje mas as pessoas a alegria das pessoas é ter muito 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 e isso é tristeza porque isso faz com que a pessoa se acomode se acomode em todos os sentidos Jesus fala assim se eu mandar muito dinheiro pra você exagerar você vai se acomodar já falei várias vezes aqui e isso falo pra minha comunidade direto gente o dinheiro demais faz você se acomodar e é um problema você tem uma piscina você é rico tem duas, três casas com piscina pra administrar isso você tem que ter funcionário em cada casa e pagar o funcionário todo mês ainda fiscalizar o funcionário pra ver se ele tá cuidando da casa tá limpando a piscina porque se você tiver uma piscina você pagou um absurdo pra ter aquela piscina você tem que manter ela e pra manter ela tem que além de ter a paciência de limpar ela todo dia ou pagar um funcionário pra isso que vai ser custoso você tem que gastar com a água pra manter ela na rua né Jesus quanto mais você tem mais trabalho você tem mais ocupação você tem que você coloca né isso na frente de Deus então quanto mais dinheiro você tem mais bens você tem e os bens se estragam porque da terra tudo que você tem estraga aí você tem que saber administrar isso não é fácil aí tem gente que se gaba ah eu tenho investimentos eu tenho investimentos na bolsa tenho muitos muitos investimentos grande coisa porque se a empresa é cancelada por algum motivo a empresa faz alguma coisa que dá um tiro no pé você perde todas as ações ou elas desvalorizam então tudo que é da terra Jesus fala a o bicho roi que come que perde né a traça corrói então você tem que querer esses prêmios do céu então seja sábio isso é a sabedoria foi isso que Joaquim a Ana e a e esses sábios que Jesus apontou aqui João Batista né a Isabel Zacarias buscaram né buscaram então então eu não estou saindo da meditação eu estou firme na meditação aqui vocês acham que eu estou falando de mim mas eu estou falando da sabedoria né porque o tema também é sabedoria Joaquim e Ana deixaram atrás de si uma vida inteira vivida numa consciência reta que surge então como um plástico panorama servindo-lhes de guia para o céu eles tinham a santa em oração pelos seus pais eles tinham a santa e a Nossa Senhora que estava orando pelos seus pais que estavam longe diante do tabernáculo de Deus os pais colocados por ela em segundo lugar depois de Deus então estava em segundo lugar depois de Deus que é o bem supremo Deus é o bem supremo mas que eles mas que eram amados como a lei e o sentimento exigiam a lei sempre quando a Bíblia fala a lei é os mandamentos do amor de Deus os mandamentos da lei de Deus se você viver pela lei tem uma parte da lei que ele fala também acho que nessa passagem aqui ou na outra passagem que eu abri também hoje deixa eu ver aqui aqui meus irmãos não faleis mal uns dos outros quem fala mal do seu irmão ou julga fala mal da lei julga a lei então a lei é os dez mandamentos amar o o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo então você está falando mal do seu irmão e o julga então você fala mal da lei porque a lei fala pra você amar o próximo como a ti mesmo e não julgar então quando vocês lerem a Bíblia e tiver escrito lei tem a ver com os mandamentos né e se julgas a lei já não és observador da lei mas seu juiz né aí ontem falei pra eles assim cada pessoa que fala por quê está acusando Deus de alguma coisa e você defender Deus não é fácil porque cada porquê que é falado né por uma pessoa por uma pessoa da terra cada porquê que é falado com murmuração de uma certa forma com murmuração que a pessoa está murmurando ai porquê aconteceu isso ai porquê que aconteceu isso ai porquê porquê esse porquê é uma acusação e ai você tem que ir nesse porquê e defender Deus então qualquer pessoa que se aproximar de você que você for atender falar com essa pessoa ela fala porquê aproveita a oportunidade aproveita a oportunidade e defende Deus pra ela pede pra Deus te dar sabedoria pra você defender Ele né e falar do amor dEle pra ela esse maior momento maior oportunidade pra você falar do amor com alguém é na hora dos porquês na hora né que as pessoas estão numa encruzilhada elas estão fazendo um processo de entendimento porquê e ai você tem que falar a culpa é sua porque você deve ter feito alguma coisa errada Deus não ia permitir essa situação ai eu tava falando pra minha funcionária que eu disse Deus Ele ama de duas formas Ele ama com o amor que te ama tanto que é aquele amor que Ele quer privar você de sofrer que te avisa muitas e muitas vezes né pra que você né seja amparado antes de cair no pecado e Ele tem outro amor que é o castigo então Ele usa todo o mal que é feito na Terra pra poder reverter em castigo o mal que é feito com malícia pra reverter em castigo né Ele pega o mal pra fazer o bem sempre então se Ele permite qualquer coisa má no mundo é pra fazer o bem Ele pega e faz o bem com esse mal de alguma forma é uma coisa muito estranha de defender Deus esse momento ai é falar desse desse mal e tal explicar aí a pessoa não entende tem gente que não entende é absurdo Deus fazer o mal Deus permitir o mal não cabe na minha cabeça ali não é possível então Ele não é que Ele é o mal não é que Ele permite o mal é assim por maldade Ele não faz isso por maldade Ele permite por causa que nós provocamos desde o início nós escolhemos rejeitá-lo e o mal entrou no mundo então agora Ele pegou através de Jesus Cristo e reverteu todo o sofrimento e o mal em amor né em cura e aí o mal que é permitido pra gente são castigos por causa que nós não ouvimos os avisos de Deus que Ele mandou anjos e anjos e anjos e aí eu falei pra minha funcionária que esse anjo às vezes não é uma pessoa de luz que vai falar com você na sua mente ali um anjinho que fala tem esse anjo mas tem anjos homens pessoas mesmo visíveis que aparecem na sua frente que são anjos na sua vida Deus usa como anjos pessoas eleitas por Deus que são usadas por Deus inspiradas por Deus e elas fazem as coisas por inspiração pra te ajudar isso são anjos que Deus manda na hora que você nem imagina teve um anjo claramente que socorreu a minha vizinha a minha vizinha tava com duas bebezinhas recém-nascidas e ela não tinha experiência nenhuma de mãe e aí ela tava com uma menina que tava afogando do leite recém-nascida tava afogando quase morrendo a menina tava roxa já aí ela gritou na rua o marido não tava em casa ela gritou na rua uma pessoa entrou na casa e socorreu a criança naquele momento assim na hora e sarou a criança isso é anjo isso é um anjo aí eu falei pra ela assim isso é um anjo que entrou na sua casa nesse momento nesse exato momento agradeça a Deus não foi essa pessoa que salvou sua filha e se você der o mérito pra essa pessoa é errado porque não foi aquela pessoa que salvou sua filha foi Deus você tem que lembrar de Deus e agradecer a Deus colocar ele em primeiro lugar então a Nossa Senhora ela sabia disso e ela vivia desse jeito ela colocava Deus em primeiro lugar que é o bem supremo ele é o único que faz o bem ele é o único que faz o bem e Jesus ele permitiu que aquela criança se afogasse por quê? pra mãe poder ter mais cuidado com a criança é assim que Deus ensina a gente é avisos não é maldade de Deus é avisos pra poder a mãe ter mais cuidado com a criança ser mais responsável é isso nunca é mal nunca é uma coisa ruim tudo que Deus faz é perfeito aí eu tava explicando pra ela que até o demônio foi um mal que Deus reverteu em bem porque você pode ver que as coisas que o demônio faz Deus ele desfaz na hora usando o mal que o demônio permite faz o mal que o demônio faz se tem permissão não existe o mal que o demônio faz na terra Deus ele reverte contra o demônio e o demônio fica louco com isso porque todo o mal que o demônio faz é meio de expiação serve como como aviso ou como expiação dos pecados se a pessoa se resignar e aceitar e não reclamar e não falar por quê e ficar brava com Deus na hora que ela fala por quê aí você tem que ter essa luz da sabedoria e explicar olha se Deus permitiu essa situação é porque ele tá te dando um aviso ou um castigo as duas coisas são valiosíssimas ele quer te salvar isso demonstra que ele quer te salvar de qualquer jeito então não perda a oportunidade de ser salvo por essa por essa situação vale a pena você aproveitar e ver na ótica de Deus e aí você tenta se essa pessoa mesmo que você falar isso ela se revoltar mais contra Deus ela vai pro inferno se ela ficar obstinada de amar a si próprio e se adorar e não aceitar nada de ruim que possa acontecer pra ela e eu tava falando que a igreja ela tá ensinando esse tipo de coisa tem muitos padres que não vão aceitar Luísa Picarreta nem por rezar tem padres que não vão aceitar a espiritualidade da Luísa porque tem padres que foram formados pra poder ter uma religião tipo teologia da libertação a teologia da libertação é uma doença que entrou é uma corrosão na igreja a teologia da libertação e eles foram formados dentro dessa teologia muitos sacerdotes e aí tem sacerdote que se você falar pra ele que você tem que sacrificar morrer pra si próprio ele não vai entender não vai entender não vai entender porque eu cresci na teologia da libertação e eu gostei pra poder morrer gostei Jesus teve meu trabalho e até hoje eu tô passando por essas provas temores justamente por causa que eu tive contato com essa porcaria dessa teologia da libertação de tanto que eu tive aonde eles amam muito ser eles mesmos serem quem são amam muito é totalmente é uma teologia ao inverso do que é a teologia verdadeira que Deus tá ensinando pra gente aqui na divina vontade através dessas místicas e através do evangelho totalmente distorcer o evangelho e virar o evangelho de cabeça pra baixo porque Jesus ele não veio pra trazer felicidade nessa terra de nenhuma ordem nessa terra você não tem alegrias aqui no mundo você vai sofrer aflições mas eu venci o mundo ele falou neste mundo tereis aflições mas eu venci o mundo então ele deixa muito claro no evangelho nesse mundo renunciar a si mesmo tomar a sua cruz dor sofrimento então e tá e tá se ensinando o contrário tá se ensinando assim se ame a si mesmo rejeite a cruz a qualquer custo e siga Jesus que multiplicou os pães e ele vai multiplicar e te dar muitas riquezas na terra é essa a teologia da libertação e no mundo tereis muita alegria porque Jesus tá ressuscitado ele já morreu por você e ele te deu só a felicidade você não pode ser triste se você for triste se você tiver uma lágrima um suor um sacrifício é sinal de que o valor você não tá valorizando a cruz de Jesus é assim que eles ensinam e isso é contaminação também do protestantismo que o protestantismo também trouxe essa visão também então tomem cuidado é isso me perdoem se vocês não concordam comigo me perdoem mas eu não posso deixar de falar a verdade e ela é muito difícil de falar é muito difícil eu tô sofrendo muito por falar a verdade muito mesmo eu falei pro pessoal a verdade ela é muito rejeitada muito rejeitada mas só que daí uma passagem que Jesus pediu pra mim dar que Jesus deu pra mim que quer que eu conto pra vocês uma passagem da Bíblia é Gálatas vale pena vocês lerem porque é justamente a palavra que Deus me deu ontem na hora que o bispo falou pra mim na hora que eu abri a Bíblia foi Gálatas que o bispo falou e me acalmou na hora aqui ó São Paulo falando com os Gálatas Gálatas 4 16 e 24 tornei-me por acaso vosso inimigo só porque vos disse a verdade olha só eles vos testemunham a amizade com má intenção e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade é maravilhoso receber demonstrações de boa amizade mas que seja em todas as circunstâncias e não somente quando eu estou convosco filhinhos meus por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós quem me dera estar agora convosco para descobrir o tom que convém a minha linguagem visto que eu me encontro extremamente perplexo ao vosso respeito dizei-me vós que quereis estar sujeitos a uma lei não ovis a lei né mandamentos a escritura diz que Abraão teve dois filhos um da escrava e outro da livre o da escrava filho da natureza humana que é justamente a teologia da libertação e o da livre é filho da promessa que é espiritual você acreditar a felicidade só no céu não aqui na terra quem perder a sua vida vai recebê-la e quem perder aqui a sua vida na terra vai ganhá-la vai salvá-la e quem aproveitar a vida aqui na terra vai perder a vida aqui na terra que é os dois caminhos da Santa Faustina que eu falei né nestes fatos há uma alegoria visto que aquelas mulheres representam as duas alianças uma do Monte Sinai que gera para a escravidão a do Monte Sinai gera para a escravidão que é a Gar né e a outra é que gera para a libertação que é o céu então Jesus ele veio trazer a santidade que leva para o céu e não a santidade que você vai viver bem aqui na terra porque você segue os mandamentos da lei e aí você obedece a lei arrisca e é isso que depende só em direção ao que é humano ao que é natural da terra e você esquece de Deus colocar Deus em primeiro lugar então então é delicado tá vendo é muita luta então leiam Gálatas 4 inteiro porque eu estou aqui só com Gálatas 16 e 24 deixa eu ver se tem mais aqui tá aberta a Bíblia que tá aqui portanto já não és escravo mas filho e se és filho então também herdeiro por Deus outrora é certo desconhecendo a Deus servis aos que na realidade não são deuses mas você serve o humano se a igreja ficar servindo pessoas e querendo trazer essa essa visão de que aqui na terra a gente vai ser feliz mas aí aquela coisa que eu falei pra vocês a gente eles acreditam no reino da divina vontade e podem ser que distorçam essa visão do reino da divina vontade acham que tem que ser por mãos humanas que vai acontecer né e se o Papa Francisco ele for muito teologia da libertação ele pode estar distorcendo ele pode estar distorcendo um pouquinho o reino da divina vontade como sendo algo humano mas é humano sim mas só que um humano em direção ao divino a vida divina em você onde você se renuncia totalmente morre pra si mesmo pra poder Deus fazer as coisas acontecer e essa comunidade por exemplo é um exemplo nós né nós somos uma comunidade uma família divina eu expliquei pra eles ontem Jesus revelou pra gente ontem que a nossa família é uma família divina porque são pessoas que estão vivendo a santidade da divina vontade então todo mundo tem uma vida divina e todo mundo tem que defender essa vida divina né e pra defender essa vida divina a gente tem que ser amor amor em todas as direções amar por amor a Jesus então a vida na divina vontade é amar por amor a Jesus então tudo é por amor a Jesus tudo é pra agradar somente a Deus não é em direção ao humano você não ama aquela pessoa por amor a por causa que você ama aquela pessoa você ama ela porque você ama Deus então tudo que você faz em direção àquela pessoa não é você que tá fazendo é Deus quem tá fazendo então você faz o melhor porque você tá fazendo em nome de Deus então você vai representar Deus na terra e aí você tem que falar desse amor de Deus pros outros e Jesus fala isso no livro do céu bastante e o ser humano o porquê que ele criou o ser humano ele explica o que que era pra ser o ser humano eu vou fazer uma formação sobre isso peço paciência de vocês porque Deus tá me preparando pra dar essa formação vai ser uma formação que vai mudar a vida de vocês profundamente amém Deus abençoe a todos amém do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Jesus eu confio em vós muito 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 muito